Música Aqui é a festa dos 10 anos da ID Global no Chibuto, portanto a nossa delegação de Moçambique está ali, a nossa Rita, o Castigo e a Carolina, que estão a receber várias pessoas da comunidade, não só parceiros, como pessoas que participam nos nossos projetos. Semana passada comemoramos os 10 anos da delegação no Chibuto. É verdade. Esta foto também é do projeto Govetos. Tivemos a possibilidade de durante uma semana em Budapeste treinarmos e praticarmos, colocar em prática as várias atividades da plataforma, portanto os vários parceiros apresentaram os módulos em que estiveram a trabalhar para perceber se do ponto de vista do utilizador faria sentido ou não, porque é uma plataforma que se pode desenvolver online para a capacitação pessoal, mas também se pode trabalhar a nível offline, ou seja, desenvolver atividades, se a pessoa trabalha com migrantes e quer capacitar a própria equipa, quer fazer uma atividade para perceber como é que eu devo comunicar nas redes sociais, eu posso ir ao módulo 7, que é precisamente sobre esse tema, escolher uma das atividades e fazer uma dinâmica um bocadinho diferente. Portanto, nós primeiro aplicámos connosco, com a equipa que produziu. E fomos recebidos pela Menedec, que é a coordenadora internacional da Hungria. Aqui, mais uma vez, o Walk the Bubble Walk, com os nossos cubos da plataforma. Aqui é assim um pequeno vislumbre da quantidade de jovens que esteve envolvido. Eles não só produziram cartazes, como os chamados gritos de guerra, acho que um deles tinha algo como, mãe, pai, eu não quero ir para Marte. Portanto, eles próprios muito ativos nesse sentido. Aqui o castigo, nós dizemos que o nosso castigo tem um sorriso fantástico. Também na festa dos 10 anos da ID Global. Inclusive, aproveitando esse sorriso do castigo, a ID está lançando uma campanha em parceria com a Mozambique, no Chibuto, para fazer a arrecadação de bicicletas para as professoras que lá conseguem aumentar muito o alcance se estiverem com uma bicicleta. Então, porque caminham muito, carregando livros, e dessa maneira a gente quer, com a comemoração dos 10 anos da delegação em Moçambique, presentear essas mulheres que estão lá fazendo um trabalho tão importante. Esta foto é do evento que nós tivemos no dia 26 de junho, onde reunimos os tais, os 15 profissionais que trabalham em diversas frentes para termos um mundo um bocadinho mais justo e acessível a todos. E aqui mostramos não só a plataforma, aplicámos alguns exercícios offline, e acima de tudo discutimos três temas fundamentais para a criação de um documento final do projeto, para falar um bocadinho sobre as políticas públicas, neste sentido, perceber se existem ou não, ou se estão a ser implementadas de maneira a serem positivas e a ajudarem quem trabalha nesta área. A questão da gamificação, perceber se é útil ou não, se eles veem isto aplicado na realidade deles, e também as necessidades que são sentidas, e de que maneira é que a plataforma GVETS pode ou não responder a estas necessidades no dia a dia. Este momento foi um dos momentos da caminhada em que os nossos jovens líderes da delegação portuguesa e o professor lêem um manifesto, uma declaração por parte aqui da nossa Jacqueline ao presidente da Junta de Freguesia da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, também ali com a Susana, presidente da direcção da ID Global. Mais uma foto do nosso evento. Nós aqui neste evento tivemos, desde pessoas da comunidade académica, até pessoas que trabalham todos os dias nesta realidade, pessoas que foram a título individual tiveram interesse no tema, portanto foi rico nesse sentido. Aqui mais uma foto da caminhada, dos nossos jovens. Então, vamos ver os jovens interessados neste tipo de coisas, e não só... É verdade. Esta foi a única foto que eu trouxe, mas está giríssima, da Summer School, da escola de verão. ali os cerca de 11 países juntos no final. E foi muito interessante. Com os jovens embaixadores, não é? Que foram... Portanto, as 11 delegações estão representadas por jovens, por professores e por membros da autoridade local de vários países. Esta é uma das nossas fotos de Moçambique. Aqui, as atividades são feitas no sentido de incentivar para a leitura, formas de educação não formal, damos também muito espaço para a criatividade das crianças. Isto é uma das atividades de leitura feitas pela Suzana. Que acontece em espaços formais, em bibliotecas, em salas de aula, como vimos, mas acontece também em espaços assim ao ar livre. Exato. E este objeto de madeira é chamado a Bíblia de Chova, que permite transportar vários livros e ir a várias comunidades que não têm espaço físico para ter nas bibliotecas. Portanto, este é um dos exemplos de leituras na sala de espera do hospital para mamãs jovens que estão à espera dos bebés. Portanto, é uma forma também de as acompanhar a elas neste processo e de partilhar histórias, partilhar contos, ser um espaço aberto nesse sentido. É uma das nossas fotos. Nós temos neste momento a Carolina em Moçambique, que é uma das estagiárias que tem um imenso jeito para a fotografia. Tiro fotos lindas neste sentido. Fotos muito bonitas, sim. Foto do Atum. Mais uma foto do Festival do Atum, da Tortúlia. Isto temos nós. E nós agora temos fotos suas, ouvi dizer. Então vamos ver. Vai comentando connosco, ok? Então vamos lá ver as fotos. Essa foi uma das exposições que nós produzimos no Museu de Arte do Rio sobre a Amazônia, Pororoca, era o nome dessa exposição. Então coletamos diversos objetos artesanais produzidos pelos artistas locais. Esse é um dos exemplos. Essa foi uma formação oferecida dentro do âmbito do Festival Feminista de Lisboa nesse ano, na UMAR, que é um espaço muito privilegiado aqui em Lisboa. Também mulheres de diversos lugares de Portugal que estiveram lá para entender como é que se elabora um projeto social dirigido para mulheres em situação de vulnerabilidade. Então foi muito rico também. Já a lista de espera para o próximo, não é? Sim, sim. Que é fantástico. Essa também é uma foto do mesmo evento. Foi mesmo muito rico, um público muito diverso. Essa é uma das fotos das oficinas culturais, como eu disse, que são as oficinas em que nós oferecemos dança, teatro, violão para esses jovens. E ao final dessas oficinas, nós colocamos esses jovens no palco com um espetáculo profissional, produzido por profissionais para que eles tenham a sua primeira experiência também. Isso é um pedaço da turma. Então, por exemplo, nesse caso, a gente vê os figurinos são todos feitos com sacos de lixo. A gente aproveita ao máximo os materiais e tenta ressignificá-los e encontrar o valor no lixo, por exemplo, entre outras coisas, para que a gente entenda que, na verdade, nada mais do que recursos que estão aí desperdiçados e que precisam ser ressignificados. Ainda do mesmo espetáculo. Essa oficina aconteceu em quatro estados, simultaneamente, lá no Brasil. Essa é uma foto do espetáculo em Curitiba. Esse é o documentário que eu fiz a referência um pouco antes, do Caranguejo do Mangue, que é como eles nomeiam os habitantes locais, porque essa comunidade fica em cima de um mangue, né? Então, foi uma maneira de referenciar a eles próprios. Esse foi um evento do programa Escola da Família, que é realizado pelo governo do Estado de São Paulo. Esse foi um encontro dos 10 anos desses educadores. Essa é a quadra virtual. A gente trabalha muito com tecnologia também. É uma projeção mapeada em que o fundo da quadra vai alterando conforme o VJ muda. Então, se a gente tem crianças jogando, por exemplo, ele coloca um fundo de quadra mais claro, em que se vê a bola com mais facilidade. Se são mais velhos, se são profissionais, os fundos são mais escuros. Isso provoca também uma diferença diferente no jogo. Esse foi um produto criado para a época da Copa do Mundo também. Essa é a comunidade que eu falava, onde nós fizemos o projeto do filme, né? Do Caranguejo do Mangue. Esse é um exemplo de como as habitações são construídas lá e da fragilidade que elas representam. Quanto mais frágil, mais para dentro do rio. Então, quanto mais estruturada, mais próximo do asfalto. E todas as dinâmicas que isso implica na comunidade. Essa foi a sede dessa ONG parceira. Esse projeto do filme foi uma comemoração aos 10 anos dessa entidade. E foi também para celebrar a construção dessa sede nova. Essa sede, ela foi construída dentro dessa comunidade que nós vimos aí ao lado dessas palafitas. Então, é um espaço seguro para que as crianças da comunidade possam participar das atividades. Que fantástico. Muito bom mesmo. Esse é um instrumento produzido a partir de pneu recolhido no lixo. Um artista chamado Peu Melhai, que por sinal está fazendo uma turnê aqui na Europa agora. E que produz uma série de instrumentos percursivos aproveitando o material retirado do lixo. É um trabalho fantástico também. Isso é uma das formações que a gente faz. Essa aí também com os jovens para o mercado de trabalho, ensinando sobre produção cultural, como é que se entra nesse mercado de trabalho, os fundamentos básicos dessa profissão. Aí também dentro do mesmo escopo do projeto, outras oficinas. Essa foi na oficina de teatro. Para que depois eles pudessem estar todos lá no palco, como vimos, encenando um espetáculo profissional. Essa é a outra ONG que é parceira nossa, o ESPRO, Ensino Social Profissionalizante. Nós também trabalhamos em parceria para fomentar. Essa já é a pedalada. Nós construímos essa instalação dentro de uma pedalada noturna para mostrar o espaço que ocupa um veículo normal em comparação com uma bicicleta. Foi mesmo uma provocação. Ao mesmo tempo que a gente fomenta as pessoas a praticarem o exercício, a atividade física, também refletirem sobre a presença dos carros e outras maneiras de se relacionar com o ambiente. Foi dentro do dia do desafio. Esse é um trabalho também de uma artista da Amazônia, a Roberta. O que ela faz é um mapeamento de imagens e rostos de pessoas da comunidade amazônica e ela projeta isso na Copa das Árvores e nós trabalhamos em parceria com ela para levar esse projeto para outros lugares no Brasil e dar visibilidade, literalmente, para os rostos amazônicos. Para a cultura da zona, sim. Esse é um artista catalão, isso é uma marionete. Então, ele está com a marionete, soprando e fazendo com que o boneco produza esse tipo de coisa. É mesmo incrível. Nós fizemos um intercâmbio cultural desse artista com artistas brasileiros para que eles aprendessem também as técnicas. Foi riquíssimo. É o Jordi Bertrand, da Catalunha. É incrível mesmo. Há pessoas com muito talento. Esse é um projeto que nós fizemos com uma outra ONG que treina cães-guia para trabalhar com os deficientes visuais. Então, nós montamos um espetáculo teatral para as crianças para que elas conheçam o trabalho dos cães-guia e dessa instituição. E esse ano a gente está com uma estreia nova em setembro com um espetáculo também 100% acessível com os atores encenando em libras, que é o correspondente à linguagem gestual portuguesa, com audiodescrição para que o espetáculo seja totalmente acessível e que traga esse tipo de conhecimento para esses jovens. O Palhaço Sentar, circulamos com os parceiros do Palhaço Sem Fronteiras em locais no interior onde não há qualquer tipo de aparelho cultural, teatro ou coisas do gênero, para que também atividades culturais chegassem até eles. Isso é uma outra exposição também no âmbito do Museu de Arte do Rio, que trabalha com o mote da escola. Muito verdade, muito verdade mesmo. E então, nós estamos mesmo a acabar projetos para o futuro. Quais são? Bom, na Humaniza a gente está com esse espetáculo, como eu disse, que estreia agora em 7 de setembro. Temos também um outro projeto que se chama Paisagens Gastronômicas, em que uma equipe está nesse momento em campo registrando as iniciativas de produção gastronômica com maior valor, em que sejam técnicas tradicionais ou técnicas inovadoras, mas que levam um produto de qualidade para a mesa. E o planejamento vem aí para os próximos anos. A gente ainda vai ter muito mais coisa. Pois vem cá contar mais. E a Jana? Da ideia global, tirando o Govetos, que vai terminar em outubro deste ano, todos os outros que falei aqui, desde o Walk do Global Walk, os projetos em Moçambique, o Conectando Mundos e o Decapa Cooperar, estão no ano de arranque. Portanto, teremos pelo menos dois ou três anos a continuar estes projetos. Muito bem. Tchau.